ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Mulheres são mortas em tentativa de assalto no Crespo, Zona Sul de Manaus. Vendas nos mercadinhos caem com a chegada de grandes redes atacadistas aos bairros da periferia de Manaus. Os venezuelanos fogem da crise no país vizinho e montam acampamento na rodoviária de Manaus. Chuvas acima da média, riscos de desabamento nas zonas norte e sul preocupam moradores. E no esporte, time feminino de Iranduba treina para estreia na elite do futebol brasileiro, o campeonato da Série A. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. Duas mulheres morreram em uma tentativa de assalto no Crespo, Zona Sul de Manaus. Segundo a polícia, elas foram mortas porque os criminosos não conseguiram levar o carro, que era automático. Os familiares não quiseram gravar a entrevista, mas confirmaram que Josane Maria Almeida da Silva e Ana Paula da Silva Pereira tinham um relacionamento e moravam juntas. As mulheres estacionavam o carro aqui neste local e em seguida elas iam entrar em casa, quando os homens abordaram as duas para cometer o assalto. Mas eles não conseguiram levar o carro e fugiram. As duas foram baleadas e uma morreu aqui no local. Ana Paula ainda foi levada para o hospital 28 de agosto, mas não resistiu e também morreu. Elas eram pessoas de bem, elas tinham um comércio lá no centro, moram aí há muitos anos, a família dela moria também há bastante tempo. Nunca vi nada de errado delas não, sempre gente boa, falavam com todo mundo. Os comerciantes da área onde o crime aconteceu estão assustados. A gente está mecendo os bandidos, certo? Todo dia tem assalto, essa área que tem muito banco e os delinquentes ficam assaltando as pessoas na sala do banco e está perigoso. Segundo a polícia, os assaltantes ainda conseguiram levar as bolsas das vítimas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. Um homem foi preso suspeito de assaltar um ônibus de transporte público na zona norte da capital e é a segunda vez que ele acaba detido pelo mesmo crime. Lucas Lima Guimarães, de 22 anos, foi preso minutos depois de ter cometido o crime. Segundo a polícia, ele assaltou o ônibus da linha 560 e fingiu estar armado. Ele exigiu que o cobrador entregasse toda a renda do coletivo e levou 200 reais. Ele já havia sido preso em 2016 pelo mesmo tipo de crime. Chegou a ser condenado a 7 anos e 11 meses, mas ganhou o direito de responder em liberdade. A nossa equipe estava no local fazendo uma diligência justamente para identificar assaltantes de ônibus. Lucas Lima Guimarães foi autuado em flagrante por roubo. E hoje prestou o depoimento à mulher que matou a companheira com 15 facadas ontem no Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. Segundo a polícia, Leila Jerônimo não aceitou o fim do relacionamento e por isso teria cometido o crime. A vítima, Andresa Souza, pediu a separação porque teria se apaixonado por um homem. Leila matou a companheira e foi trabalhar normalmente. Ela foi encaminhada ao centro de detenção provisória e vai responder por homicídio. A chegada de grandes redes de supermercados aos bairros da periferia de Manaus fez caírem até 50% as vendas nos mercadinhos. Mercadinhos ou tabernas, aqui a clientela é certa. Vale a pena vir no mercadinho, porque são muitas coisas bem mais em conta do que no supermercado. Como não bastasse a crise econômica, alguns mercadinhos também sofrem com a chegada das redes de supermercados nos bairros de Manaus. O lucro não é muito grande porque tem a questão da concorrência. Essa concorrência que vai determinar quanto é que ele vai poder aguentar ou não. Neste mercadinho no centro da cidade já sofreu com a concorrência. Nossa venda caiu a 30% mais ou menos, mas a gente já está estabilizada. Este supermercado tem 22 unidades em todas as zonas da capital e a tendência é que a rede continue se expandindo. Porque esses espaços vão acontecendo, vão aparecendo, não só a nossa empresa, mas também outras empresas. Então isso é natural no varejo. E tem gente que prefere mesmo os supermercados. Eu acho que tem mais variedade, mais coisas, tem peixe, tem tudo. Ronei trabalha no comércio há 20 anos e bem perto do mercadinho dele tem um supermercado. Para não perder os clientes teve que diversificar a forma de pagamento. Aceita cartão, aceita outras coisas assim, ticket, alimentação, vamos lavando. Apesar da concorrência, ele tem aqueles clientes fiéis. É que muitos mercadinhos ainda preservam as antigas formas e facilidades no pagamento. E sem falar no tratamento com o cliente. É o caso de Marcos, que se tornou amigo de Ronei. Coisa difícil de acontecer nos supermercados. Quase todo dia. Já viraram amigos? Isso, há muito tempo. E por causa dos supermercados aqui na zona sul da cidade, neste mercadinho, as vendas caíram quase 50% e eles tiveram que começar a usar os recursos dos cartões para continuar atraindo os clientes. Além disso, eles aumentaram as opções de mercadorias. Aqui, por exemplo, eles vendem até utensílios para cozinha. De total, temos um pouco panelas. Ali nós temos a parte de sandálias variadas, temos a parte de pet. Na parte, temos a parte de açougue, que tem várias verduras. Atravessar a rua, está lá o seu mercadinho, pode comprar. E essa diversificação, tanto é bom para as ambas as partes. Ter uma taberna perto de casa ainda é vantagem para muita gente. A seguir, procura por carteira de trabalho aumenta, mas atendimento continua reduzido. E ainda, venezuelanos que fugiram da crise no país vizinho estão morando na rodoviária de Manaus. A gente volta já. Música Legenda Adriana Zanotto